o signo diárias vamos fazer a sua leitura uma leitura coletiva intuitiva e a temporal o momento que você chegar aqui pode ser uma mensagem sim para você só não tenta encaixar aquilo que não faz sentido na sua realidade muita gratidão pela sua presença iniciaremos com o oráculo anjos e ancestrais que a coruja sentiu no coração que a espiritualidade quer falar com você através deste oráculo então vamos ver aqui qual a mensagem que o seu coração seja abençoado pela espiritualidade divina a sua vida a sua casa o seu trabalho a sua família muita paz muita luz prosperidade saúde felicidade ao teu redor e dentro de você gratidão gratidão espiritualidade divina vamos ver quem é que vem falar contigo a carta da serpente aqui tá falando que é um momento signo diárias de você trocar de pele de você fazer uma transformação na sua vida de você ter um novo olhar aqui eu também posso tá falando com pessoas que trabalham com a cura ou que transmitem muito conhecimento e que você ajuda as pessoas a ter uma nova visão ou a se curarem de alguma questão é pode ser tanto física quanto emocional enfim muito bacana essa carta aqui uma energia de uma transformação realmente uma troca de pele né uma nova criatura digamos assim ou é você que tá sofrendo essa transformação ou você ajuda os outros a se transformarem né e isso é muito lindo ou a se curarem pode ser que você trabalha você é médico médica ou trabalha de alguma forma com a medicina pode ser também é terapeutas holísticos e tudo que tem a ver sempre com cura transformação pode ser que você seja tarólogo é trabalho com runas búzios enfim que leva uma palavra de esperança para as pessoas que ajuda é com que cada um e cada uma que te escuta e a realmente abraçar né meus amores esse movimento de cura de autoconhecimento e terem suas vidas de fato modificadas para melhor isso é muito lindo que mais é aqui você muito protegido e protegida pela espiritualidade escolha sempre o caminho da paz e aqui você tendo capacidade de superar qualquer desafio com certeza que estou falando com pessoas que trabalham com a cura vocês são pessoas que tem mesmo que seja um homem tá aqui é indiferente homem ou mulher mas tem esse instinto de cuidado o instinto materno eu ia dizer né mas é porque aqui é a mãe da medicina tá é esse conhecimento é essa capacidade aqui tá falando honra e o seu conhecimento interior e aqui a carta da serpente tá falando troca de pele então quer dizer aqui a gente tem bastante espírito dos animais um bem diferente do outro na realidade é um anjo a imagem de um anjo aqui né então é como se você fosse mesmo um anjo na vida das pessoas você tem o dom da cura pode ser através das suas mãos através da sua palavra através de qualquer conhecimento enfim né o leque é imenso mas que você realmente é como um anjo na vida das pessoas você contribui para que elas superem e os seus medos para que elas se empoderem para que elas se curem que coisa linda gente tô falando com pessoas maravilhosas aqui signo diários que leitura fantástica e aqui também tá falando é que se é você que precisa dessa cura dessa transformação tá tá a espiritualidade divina vai te dar força vai te dar poder vai te dar proteção e você vai conseguir sim que lindo gente santa sara de cali gratidão traga tua mensagem através desse baralho lindo para o signo de áries de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares do mapa pode ser que você também esteja aqui para assistir sobre uma conexão do signo de áries mas se a mensagem pode ressoar para você para você também e por que não né você está aqui e tem uma razão e vamos lá duas vezes a carta da serpente da cobra meus amores tá só que ela essas cartas têm significados completamente diferentes aqui tá falando de transformação de troca de pele pode ser também um renascimento né aqui tá falando de inveja de engano de confusão e pode falar também de ciúme de ciúme tem alguém com ciúme de você e vamos descobrir mais a carta dos trevos aqui tem um obstáculo né carta da montanha também apesar de que essa carta aqui também não tem o mesmo significado da montanha de outros baralhos mas se nós formos pegar aqui né e esse simbolismo está tá falando que na tua vida existem alguns obstáculos ainda serem superados e essa transformação pode ser assim ó por exemplo você é uma pessoa que tem inveja dos outros tá aqui tá falando você pode se transformar numa pessoa melhor mas se aqui são os outros que tem inveja de você e isso acaba atravancando um pouco os teus caminhos saiba que você é protegido aqui pelos anjos tá e você tem o poder de dissipar toda essa energia ruim do teu campo é tem energia ruim signo diários falsidade mais uma carta que fala de inveja tem pessoas ao teu redor que não querem ver a tua transformação é isso signo diários tem pessoas ao teu redor que não querem ver a tua transformação que não querem ver você se dar bem você se curar ou você superar qualquer dificuldade obstáculo cuidado então é não confie cegamente nas pessoas porque você pode ser traído ou traída aqui por alguém pra alguém que não quer a tua transformação a tua cura é vem aí a solução dos seus problemas então seja quem for ou quem forem essas pessoas essas amizades pode ser lá meus amores colega de trabalho pode ser da tua família enfim tá essas pessoas que de alguma forma colocavam obstáculos nos teus caminhos a própria energia da inveja né meus amores é uma coisa muito pesada tá falsidade né e você vai encontrar uma maneira de solucionar esse problema de se curar pode ser que você precise né a carta da serpente que abriu a tua leitura veio trazer essa energia assim ó você precisa desapegar sabe sabe não se mantenha em ambientes em relacionamentos em situações que você sabe que não querem o teu bem que te adoecem ao invés de te trazer cura luz libertação né aqui pode ser também um lugar que você frequenta pode até ser um meio religioso tá mas que tem muita mentira e muita falsidade lá e é como se você estivesse sentindo assim ó nossa eu tô percebendo coisas aqui que são incoerentes eu não quero mais fazer parte dessa energia dessa egrégora eu não quero ficar no meio dessas pessoas porque não é verdade o que tá acontecendo aqui tem muita gente é invejosa ao meu redor maldosa que cria confusão conflito intriga ao invés de trazer a paz ficar atrasando a minha vida então eu vou aqui ó me libertar mesmo vou confiar na espiritualidade vou me fortalecer vou me curar vou me libertar e vou solucionar esse problema aqui então essas pessoas tá que não são verdadeiras onde elas estão signo de ares na tua vida você que sabe aí mas você vai conseguir aqui ó se libertar se curar tá limpar tua energia a espiritualidade tá falando aqui ó eu vou te trazer força e poder e proteção mas é pra você acreditar acreditar confiar e seguir o seu conhecimento interior a sua intuição né aqui você vai ter uma ideia tá uma solução uma solução tem pessoas que querem impedir o teu caminho a tua libertação a tua transformação mas você vai conseguir aqui resolver essa situação então já coloca aqui nos comentários né tá tudo resolvido essa é uma frase maravilhosa é um mantra meus amores está tudo resolvido na minha vida né é ter essa confiança de que não há mal que dure para sempre de que você tem proteção espiritual de que você é forte de que você tem o dom aqui ó de se curar por dentro de seguir o seu próprio caminho né então aqui também está falando que pode ser que você receba uma mensagem de alguém tá mas pode ser que essa mensagem não seja muito agradável ou pode ser de uma pessoa falsa que você sabe que é uma pessoa falsa então não despreze a sua intuição o seu conhecimento e a sua sabedoria que a carta da serpente também fala de intuição né e aqui está falando de conhecimento interior e é isso meus amores eu espero muito ter te ajudado um beijo fica na paz fica na luz tudo vai ser resolvido tá meus amores você tem proteção você é amado e amada e seja persistente né busque o autoconhecimento curso da coruja solidão e autoconhecimento pra você fazer esse movimento aqui pra você não ter codependência de ninguém pra você não ficar em situações circunstâncias relacionamentos que te fazem mal pessoas muito possessivas pessoas controladoras pessoas invejosas pessoas que assim você não deve confiar entende às vezes você está lá mas é porque você não se conhece por dentro então você se torna vulnerável nas mãos dessas pessoas mas você tem esse conhecimento você só precisa ativar entende e a gente ativa também através do pensamento através das reflexões né através da filosofia das perguntas dos questionamentos através dos estudos então se você tiver interesse em fazer esse curso aqui na comunidade do canal você encontra o link e tem um outro curso também já vou aproveitar aqui o ensejo pra avisar que a turma do curso solidão aliás esse eu já falei atendimento e vendas um curso fantástico pra você meus amores tá pra você virar aí uma águia nas vendas pode ter certeza que vai fazer diferença na tua vida então você encontra aqui na comunidade do canal e qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários também que eu respondo não esquece do like isso me ajuda muito e é isso meus amores um beijo até mais tchau tchau gratidão tchau 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 tchau